Nos últimos tempos, tantas coisas bonitas aconteceram em nossa carreira. Realmente, e uma delas foi cantar ao lado do rei. E a coisa foi mais ou menos assim. Vem mais pra cá, chega pra mim. Quero sentir esse sonho de amor, e ficar assim. Na sintonia da emoção, de coração pra coração. Eu sou assim. Um sonhador, que encontrou nessa vida o caminho do seu amor. Deixa seu beijo me mostrar, o que você não diz. Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer. Nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer. Que tudo isso faz sentido, você me faz compreender. Que tudo é muito mais bonito, o tempo todo com você. Você e eu, e nada mais. E os nossos beijos que tem o sabor, de te quero mais. Então não deixe ir a depois, tudo é bonito entre nós dois. E a vida é cheia de coisas tão lindas, que a gente faz. Na sintonia da emoção... De... A vida é... Obrigado.